Se o Whindon Tal vence jogo importantíssimo na segunda fase da FA Cup, graças às defesas cruciais do goleirão Júnior. Goleirão esse que tá com uma boa grana aí nos cofres, mano, na sua conta e tá na hora da gente comprar uma nova chuteira. Gastamos um dinheiraço, véi, vamos de Nike. Essa aí que já foi do Cristiano Ronaldo, agora será nos pés do Ozzy Júnior. Vamos aproveitar e deixar as meias mais altas aí pra não machucar tanto o joelho como ele vem machucando. Tornozeleira também vamos usar uma maneira, uma vermelha no tom das cores do Whindon Tal. E o par de luvas, meu parça, vamos gastar uma grana pra comprar uma da Nike também e essa aqui eu acho que combina com as chuteiras. Olha só como vai ficar o garoto. Só vamos então pro primeiro jogo vigésima rodada, a Divisão League 2, a quarta da Inglaterra. Detona aí no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem junto pra mais um episódio repleto de emoção com esse goleiraço que tá tentando tudo pra se tornar um dos melhores do planeta e quem sabe um dia chegar num grande clube. Vamos lá então tentar uma nota 7 nesse jogo. As 7 minutos, chegada deles, o toque com os pés estilo futsal. Ozzy Júnior defendeu. E o Don Kester vem pro ataque na tabela. Uh, deu um rapa ali hein, Juizão não deu a falta. E ele vem no mano a mano com o nosso zagueiro que corta bem demais. Chance de cruzamento aí pro Don Kester, tamo marcando a trave, ele bate novamente com os pés. Só que agora o drama é nos pênaltis, segue 0 a 0. Miller versus Ozzy Júnior. Boa meu cara, boa meu garoto, vem pra bola. Goleiro de um lado, bola pro outro. É gol do Don Kester. E eles querem mais hein, tem mais um ataque ali. O toque passou do centroavante. Olha o drama, olha a cara de decepção do Ozzy Júnior mano. Lamentando demais o resultado. Temos 6 pontos de habilidade, a gente tava treinando ali mano. Coisas relacionadas a passe, a finalização e tal. Vamos fechar isso aqui. Mas agora vamos pegar os 4 pontos que sobraram. E investir, é claro, principalmente pra ele ser um grande goleiro né. O manejo do goleiro não é tão bom, mas vamos focar no reflexo. Vamos gastar todos os 4 e vamos que vamos. Detalhe que ele chegou a 86 agora com essas habilidades aumentadas aí no reflexo. E melhor ainda que a gente alcançou 79 de overall e podemos pedir aumento. Nosso salário atual são de 500 euros semanais. Agora vamos tentar milão cara. Mil euros por semana e a gente conseguiu esse aumento. Bom demais. Sexta posição empatado com o sétimo e a um ponto de saída o G7. E a gente vai pro tudo ou nada nessa reta final. Na verdade eu tava viajando né cara. A gente vai terminar o primeiro turno. Temos o segundo turno inteiro ainda pela frente. São vários jogos. Jogo contra o Newport Gautry. Pra dentro deles nos melhores lances. E agora complicou hein. A gente fez um a zero, mas tá no mano a mano com o OZ. Buscou no canto. Grande reflexo aí pra gente movimentar no contrapé. Porém o Swindon meteu o segundo né. Vamos ver se a gente defende dessa vez. Vem camisa 10 ele e o AZ Júnior. Oh respalma. Defesa incrível. Notão. Notão pro nosso goleiro. Pegou tudo e ainda um pênalti. Olha a alegria dele. Tá rindo à toa. Nota 7.9. Conseguimos os três objetivos e subimos bastante ali no over. Com mais essa semana de treinamentos estamos muito titulares do time. Mais um jogo da Papa Jones. A gente tá aí com dois jogos, duas vitórias. Então vamos pular esse jogo né. E olha a moral ali na cutscene do jornal mostrando a foto da defesa do Júnior. Terceira rodada da Papa Jones. A gente venceu nos pênaltis. O Wyndon tá o 4x3. Eu imaginei que era só fazer de grupo. Mas na verdade já era mata-mata. Bom que a gente passou pelo menos. Mais uma partida agora da quarta divisão. A gente descansou nessa e ficou 0x0 contra o Gillingham. Fechados aí com o treinador. 30 pontos de alma do time. E olha só o Natal cara. Tá chegando e a gente tem duas opções viáveis pelo salário que temos. Um leilão beneficente de Natal 1.000 euros. E compre presentes de Natal pra criançada. Mais 1.000 euros eu vou comprar presente pra criançada né. Vamos usar essa. A gente poderia usar essa ó. Festa beneficente mas precisam de 50.000 euros. Então vamos mais abaixo aí com os nossos 1.000 mesmo. Pra conseguir mais 30 de alma e 10 de diligente. Mas já tem aí a Katsini entrando no espírito do Natal. E o AZ Júnior também dá entrevista sobre o futuro do treinador no Swindon. Que é bastante complicado. A seleção da FIFA aí tem os defensores indicados né. O melhor do ano. E temos vários. Inclusive o brasileiro Marquinhos. E agora a parada é nas quartas de final da Carabao Cup. E enfrentando o North City da primeira divisão da Premier League. E se liga. Caso a gente passe vamos pegar o Liverpool nas semifinais. E ainda tem o City do outro lado encarando o Fulham. E o Aston Villa versus o Nottingham Forest do Gustavo Scarpa. É véi. Jogo fora de casa. Jogo único. Empate vai direto pros pênaltis. É hora da gente mostrar todo o nosso talento. É jogo do início ao fim. E o AZ Júnior mais do que concentrado pra essa partidaça. E vamos tentar o principal. Evitar a derrota né cara. Eu acho que é o principal mesmo. Pra gente conseguir chegar pra encarar o Liverpool. Aí vem o North City no ataque. Primeiro lance é dele. E de olho nessa. Vai buscar no cantinho. A gente tá muito esperto pra saltar cara. Evoluímos bastante nesse quesito. E o ataque é do Swindon Town. Chegou de frente. Pode até finalizar dali. Mas tinha uma grande opção passando pela esquerda o nosso carequinha ali. Vai ter bola na área aí do Norwich. Vamos. De cabeça não deu. Ele tá impedido hein. Não tava. Não tava. Segue o ataque. Gradwin. Toca pro Adeloy. Cavou o pênalti. Mas não deu nada não. Norwich City vem chegando outra bola ali. De tentativa de enfiada. Eles tão errando todas. Um chute de longe. Tranquilo aí pro Junior. Vamos sair na boa aqui pela lateral esquerda. Bola recuada ali na fogueira. Na verdade foi uma tentativa de passe. A gente já chegou no balão. Rasgou lá pra frente. Bola vai voltando com o Swindon Town. Mais um ataque do Norwich City. Vai tentar experimentar. Vai tocar. Ele veio. Ele bateu pra fora. Passou tirando tinta da trave. Vamos rifar ela lá pra frente. Pra galera disputar ali. O chutão deu bola. Mas ficou de volta pro Norwich City. Volta pro gol. Aze Júnior. Aí não pode deixar. Ele tentou cavar essa tranquilinha. Tem que ficar sempre ligado ali mano. Um passo a frente. Toma um gol de cobertura. Zero a zero no primeiro tempo. E a gente trabalhando aí muito bem nas chances que eles tiveram. De olho no Norwich City. Segunda etapa rolando. E eles já tentam aí a primeira jogada. Vai de pé em pé. Trabalham bem. Swindon Town tá bem recuado né. No primeiro tempo a gente tava procurando mais a frente. Olha a batida. Só acompanha o Aze Júnior. É a nossa chance nessa bola de lançamento. Dominou a Deloitte. Dentro da área. É, estamos chegando na reta final. Hora de separar as crianças dos adultos. Aí o McLean. Tem mais uma bola pro Norwich. De olho no Aze Júnior. Não pode deixar passar. Bateu. Ah, falhamos. Falhamos cara. Falhamos. Falha do Aze Júnior. Tinha que marcar a trave. Eu imaginei que ele ia bater cruzado cara. Eu dei um passo pro lado ó. E a gente tava marcando ali até ali então de boa. Mas aí eu dei um passo e ficou livre. Ah mano, na moral. E vamos saindo né. Tomamos o gol. Fomos pro banco de reservas. Eu não acredito cara. A pior falha da nossa carreira. Ah, não é possível véi. A gente vai ser eliminado. Vamos simular o restante da partida. E o jogo vai ficar. Ficou 2x1 pro Swindon Town. Viramos. O Williams aos 76. E o Murphy aos 87. Ave Maria. Obrigado meu Deus. Os deuses do futebol ajudaram o Júnior. Que seria queimado demais com essa eliminação. Mas com a vitória cara. A gente tá lá. Nas semifinais. Pra encarar o Liverpool. Agora é treinar forte. E tentar nunca mais fazer esse deslize que a gente fez. Classificação do time. Vamos elogiar o ambiente que tem aqui no Swindon Town. 80 de alma do time. A partida aí da quarta divisão. A gente simulou rápido. E o Swindon Town meteu 4x1. Pra cima do fraquíssimo Trainer's Hovers. Eles estão lá na fase de baixo. Na tabela de baixo. Se liga que saiu a lista aí dos meio campistas. Os melhores do mundo. Da UEFA. E não tem nenhum brasileiro nessa lista. Partida diretaça aí na classificação. Estamos a 36 pontos. O adversário Crowley Town está com 33. É pra gente permanecer aí no G7. Tudo ou nada agora. Tá 0x0. Eles tem bola. Vai sair na cara do gol com o Zé Júnior. Oh! Aí não dá, né pai? Pelo amor de Deus. A gente foi até bem. A gente foi pra um lado. Foi pro outro. Mas não deu pra defender o chute. Tá 1x0. Pra eles. Eles tem aí o escanteio. Olha como tá mal traçado essa linha lateral. Bola direta. Agora a gente fez uma boa defesa. E diferente do que a gente fez lá no jogo da FA Cup. Da Carabao Cup. Time virou. Tá 2x1. Mas tem os caras no ataque. Mais uma. Queima roupa. Dessa vez a gente foi bem demais. Seguramos a bola do jogo. E o Swindon Town vence o jogo por 2x1. É cara. Essa série tá insana. Porque realmente é difícil. A gente não tem mais treinamento pra evoluir. E tentar ser titular de novo. E estamos no banco de reservas pro próximo jogo. No banco a gente entrar no finalzinho. Já 2x0. Conseguimos marcar 2. Mas perdemos por 3x2. Agora sim. Voltando a treinar. E garantindo no bico do urubu. A vaga de titular. Olha aí. Monte um plano de trabalho com a comissão técnica. Reúne-se com a comissão. E monte um plano para melhorar o desempenho individual. Isso é demais né cara. Nas graças do treinador. A gente ganhou mais 15 pontos. Então evoluímos e subimos aí na nossa vaguinha de titular. Graças a Deus né pai. Olha o jogo que temos agora. Na verdade não vamos encarar o Liverpool. O sorteio caiu o City. Swindon Town versus Manchester City. Nas semifinais da Carabao Cup. E como está a torcida motivada demais cara. O sorteio deu estádio para a gente. A torcida do Swindon Town lota. E vamos na arena Swindon Town. Encarar o City. A gente está tentando se adequar. Já testei vários níveis. Inclusive o Ultimate que a gente jogou praticamente a série toda. Mas não tem diferença cara. Qualquer nível aqui para o goleiro. Sempre é a mesma dificuldade. O que tanto faz então né. Mas vamos encarar lá. Olha o moleque. Olha a moral que a gente está ali cara. Viramos um banner aí para a torcida. Viramos um manto sagrado. Mas a gente está longe de ser ídolo desse time. Temos que melhorar muito ainda. Cara evite não sofrer mais do que um gol né. 7,5. Vamos arriscar. Nota 7,5. Debaixo da neve. Bola rolando hein. Bellingham. Swindon Town vs City. Aí o Haaland. O Cometa vs Ozzy Jr. João Cancelo já vem na primeira. Vai ser difícil segurar esse time. O Haaland está correndo. Bola vem cruzada para ele. Está impedido para a nossa salvação velho. Eu já estava pistola. Porque a gente estava marcando a trave. E mesmo assim ele conseguiu finalizar. Bola estava muito quente. Ele estava um pouquinho à frente da linha da bola. Gol anulado para a nossa salvação. Gundogan desarmou o nosso meio campista. Vem jogada do City. Aí o Mahrez. Vai chegando na área. O Haaland está pedindo. Ozzy Jr. Pega a bola dele. O Cometa. Hoje não hein. Hoje não. Tem mais City cara. Vai ser pressão do início ao fim. Eu estou ligado. Aí o Mahrez. O Mahrez. Esqueci a pronúncia dele. Tocou para o Jack Grealish. Bateu no meio. Ozzy Jr. Segura firme. E já temos 6,5 de nota. O Mita Haaland. Vai sair na cara do Ozzy Jr. Marcação. Deu vacilo. O Clayton. Deve ser Brazuca. Ele se recupera e salva. Haaland de novo. Vai sair na cara do gol. Vamos Ozzy Jr. Pegou, 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 pegou. Ozzy Jr. Espetacular. Já parou duas. A queima a roupa do Haaland. E essa também não ia entrar. O pé salvador do nosso zagueiro. Mas o Ozzy Jr. Estava com a mão ali para salvar de novo. Suindo a um tal. Encaixa o contra-ataque. Olha só a história acontecendo na frente dos seus olhos. Ozzy Jr. Ele recuou. A bola para o Ederson. Saiu sozinho. Eu não acredito que ele me perde esse gol. Está aí o Gundogan. Trabalhou essa aí com o Mahrez. Vai chegando para a linha de fundo. Vamos olhar. Na câmera de frente. Clayton. De novo esse camisa. Quatro é bom de bola, hein. Um minuto de acréscimo. O primeiro tempo vai acabar. Jack Grealish encaixa. Mais um contra-ataque aí com o Bellingham. Vamos marcar a trave. O Haaland está pedindo ali. Manda. Para, né, velho. O time acorda para o jogo, velho. Pelo amor de Deus. Já são três de acréscimo. O juiz só deu um. Já começa o roubo aí. Aí a gente está marcando a trave para o cara não finalizar. O maluco deixou o Haaland sozinho. Solitário. O que a gente faz num lance desse? Não tem, né? Não tem culpa nenhuma aí o Júnior. Futebol é isso, né? A gente teve a chance de meter um a zero. O time, o cara, ele perdeu. E a gente, depois de pegar duas, o Haaland, a terceira, não tinha o que fazer. Eles estão vencendo, mas eu ainda acredito. Vai que a gente consegue um golzinho. Segundo tempo já acontecendo. E olha o Haaland. Já vem para a finta. Deslocou ali na moral para o Jack Grealish. Vem chegando para cruzar. Maneteu. Essa bola, a tentativa era com o Haaland. A gente estava ligado. É escanteio. Nem escanteio, né? Essa bola não saiu. Eles ganharam. O João Cancelo. O Haaland está sozinho. Pediu. Mandou. Com os pés. Com os pés. Pegar mais uma do Haaland. O Zé Júnior. Vai ter escanteio, cara. A gente tem que conseguir um contra-ataque. A gente tem que ter a chance de forçar essa disputa de pênaltis. Jack Grealish. Meteu de três dedos. Volta no Mahrez. Bateu. Ave Maria. Olha a raiva que a gente está desse time, cara. É de matar. Por que eles estão deixando espaço? Estavam jogando tão bem. Vamos ver se o Zé Júnior tinha culpa aí nesse segundo gol. Na hora do passe, o tapa... Não tem, né? Tem. Tem. Cara, tem total. Novamente a gente tomou um gol ali, marcando a trave. A gente se posiciona, ó. Mas ele não... Ah, não, mano. Não foi. Não foi falha. Passou do outro lado. Olha o Guardiola comemorando ali. Eu achei que era entre a trave e o goleiro. Mas foi para o outro. Bola queima a roupa ali. A gente ainda não tem o reflexo, a agilidade para fazer defesas assim. Mas o Swindon Tal ainda acredita. Vamos ver essa jogada agora. Sozinho. Diminui. Diminui. Perdeu. Mas o que é isso, mano? E cartão amarelo para o Haaland. A grande verdade é que o Swindon Tal jogou bem, cara. A gente teve duas chances claríssimas de fazer dois gols. Não fez nenhum. Olha o Haaland. Pegou de novo. Se o Haaland fez um gol e eles estão vencendo por 2x0, ele vai sonhar com o OZ Junior, cara. E a gente pegou cinco bolas só do Norueguês. Domina Phil Foden. Tocou para o Haaland. Ele vai chegar. Está na cara do gol. 3x0 para o City. Impossível segurar esse time. E vai o City, cara. Vai o City. A gente está com risco de ser substituído, apesar de ter jogado muito, né? Mas aqui os caras são meio loucos. Gundogan. A gente tem que cravar muito a vaga de titular para não ficar sendo ameaçado assim. Mais um do Haaland. Ei vida. Ei vida. 4x0. 4x0. Realmente é muito difícil para um time da quarta divisão enfrentar um dos, se não o melhor time do mundo. Haaland meteu três. Hat-trick dele. E se liga no lance. A gente movimentou bem para tentar assustar ele ali no canto. Mas não tem o que fazer numa bola dessas. Aí o tapa para o Bellingham. Tocou no Phil Foden. Ele invade a área. Cruzou no Haaland. Outro do Haaland. E nada podemos fazer. 5x0 para o City. 4 do Haaland. Olha só a jogada. A gente pulou ainda, cara. Quase pegamos, eu diria. Terminou 5x0. A gente foi substituído aí nos minutos finais. E tivemos nota 6.1 para um jogador, para um goleiro que tomou cinco gols. Provou que a gente foi bem, né, cara? Apesar dos cinco, a gente jogou demais. Pegamos cinco bolas do Haaland. O que poderia ser uma goleada ainda maior. Estou orgulhoso desse time. A gente chegou nas semifinais da Carabao Cup. Ó Zé Júnior. Entrando em campo, a gente vai para o tudo ou nada. E novamente bugado ali, né? Sai sempre um jogador de linha para a entrada do goleiro. É meio que assustador o que a EA Sports faz aqui. Mas segue firme, hein? Está 1x0. A gente ainda sonha classificar para a fase de 16 avos da Emirates. Só que estamos com 81 e o ataque é deles. Swindon Tal se atirou para o ataque. Olha, ele vai sair cara a cara. O cara com o Aze Júnior recuou essa tranquilo. Vai vir bola na área. Ela vem no primeiro pau. Desvio nas mãos do Aze. E acaba o jogo, mano. A gente não pôde fazer nada. O time perde por 1x0 e está eliminado da Emirates Cup. Emirates FA Cup, né? Para quem não está ligado, a gente já tinha passado várias fases e seguimos no banco de reservas. E sobrou aí para a gente a Papa Jones. A única e última chance de conquistar um título de Copa nessa temporada. Vamos para cima do Tranmere. A gente voltou a ser titular com treinamento. E a seleção do ano foi anunciado pela UEFA. Olha só quem ficou aí nas vagas de melhores. O goleiro foi o Corto A, zagueiros laterais, né? O Cancelo do City, o Dias do United, o Rudiger do Real Madrid e o Walker do Barcelona. Meio-campistas Kevin De Bruyne do City, Rodri do City, Toni Kroos do Real Madrid, o Kimmich do Bayern de Munique. E no ataque teve o Mbappé do PSG, o Benzema do Real Madrid. E deu para ver que não teve nenhum jogador brasileiro. E talvez por ser seleção da UEFA, por isso não teve brasileiros, né? Só jogadores do futebol europeu mesmo. Já no início do segundo tempo a gente fez 1x0 e eles vêm para tentar o empate. Só que estão errando tudo para a nossa sorte. Já estão indo para o tudo ou nada. Olha onde foi a falta. Ele já mete o lançamento direto ali. O Nevit domina. O Sundown está bem recuado ali, bem fortalecido na defesa. O Z Júnior respalma para escanteio. O time saiu errado demais. Ele invadiu a área, bateu cruzado fraquinho. E não tem impedimento. Ele vai na cara do OZ Júnior. Vamos, vamos, OZ! De cobertura, golaço! Para mostrar que não adianta sair tão à frente para tentar fechar o ângulo. Os caras mesmo com o overall baixo, como é o caso desse atacante, eles cavam. E a gente toma o primeiro gol na carreira de cavadinha. Nada pode ser feito. Fim de jogo, hein? Vamos para os pênaltis, então. É tudo para defender aí para o OZ Júnior. E esperamos que os cobradores do nosso time vão 100%. E os caras que começam. A gente já está com a habilidade desbloqueada ali. Bateu no meio, fraquinho. O OZ defende. Olha a pancada. Grande defesa também no goleiro deles. Mais uma para o OZ Júnior. Mergulha e pega a segunda na sequência. Aí o Murphy capricha nela. Bota 1x0 para o Swindon. Estamos na frente. É mais uma para o garoto. Pega, meu garoto! Acabou ela. Não deu. Goleiro de um lado. Bola do outro. Empate. Mas temos aí o Williams para botar o Swindon. Tal novamente à frente. Quarta cobrança deles. É o Camisa 11. É ele. E o OZ Júnior. Pulamos certo. Mas a bola foi por cima. 2x2. Quinto. Opa. Quarto. 3x2 para o Swindon. Agora o quinto pênalti deles. Se o OZ Júnior defender. Acabou. Adeus para os caras. A gente avança para a Papa Jones. Na próxima fase. Vai que é tua. Acabou. Caprichou. Mas não deu. Meteu no travessão. E estamos na próxima fase. 100% nos duelos de pênalti. Né cara. A gente nunca perdeu. E olha só. O OZ Júnior meteu o cucuruto na trave. A cabeça bateu ali. Não sei se doeu. Deve ter doído um bocado. Ficamos no banco de reservas aí. Em mais uma partida da quarta divisão. E o time empatou em 1x1. Mais uma vez o time que a gente eliminou na Papa Jones. E vencemos os caras por 1x0. Temos um livro do nosso jogador favorito. 30 de diligente. 10 de alma do time. Agora alcançamos 9 pontos de habilidade. Vamos distribuir. Vamos seguir focando em goleiro cara. Agora para alcançar o reflexo no máximo. Boa cara. Vamos pegar aqui também o manejo com goleirão. Para subir para 69. Estamos com 63. Conseguimos subir aliás para 79. Que evolução hein. Que evolução. Com isso o nosso overall chega a 82. E olha só como está a personalidade dele. A gente é bem mais diligente. E estamos empatados com a alma do time rebelde. E por que que eu foco diligente cara. Que é o objetivo principal aí para o jogador né. Que é as habilidades que realmente ele precisa melhorar. Relacionadas aí no gol né. Reflexo, força, elasticidade, equilíbrio, chute do goleiro e tudo mais. Apesar dos pesares a gente está na segunda posição aí da quarta divisão. E vamos para mais um jogo agora super titular. O jogo é contra o Crisby Town. E depois na sequência a gente tem uma revanche. Fiquem ligados. Crisby vem para o ataque. O Ozzy Jr. agora com 82 de over. Provavelmente a gente já vai estar bem melhor para ter um reflexo. E também uma agilidade para fazer as defesas. Tem um toque ali. Vai de boa. Não precisa recuar. Swindon Town meteu 1x0 e tem falta ali para o Crisby. Vem bola na área. Cruzamento direto de fora. E a zaga atira tranquilo. E é o último lance hein cara. Reta final da partida. Segue 1x0 de olho aí no ataque do Crisby. Eles tocam pelo meio. Tentam passar. O Swindon Town bastante recuado. Todo mundo ali ajudando. E o passe direto para o nosso zagueiro. Fim de papo. Vencemos mais uma na quarta divisão. Cada vez mais titular novamente recuperando todo o tempo perdido. E com mais esse treinamento quase que 100% titular. Eu digo que é revanche e é sim cara. Fora jogo da copa. O primeiro a gente tomou 5x0. Eu imaginei que era jogo único. Mas não era não. E sendo sincero a gente vai jogar só para ver colher. Mas eu vou te dizer mano. Nunca que a gente vai virar o 5x0 do City. É hora de dar uma moral para o nosso treinador cara. Vamos focar. Passe um tempo com o professor. Aquela puxada de saco. Para aumentar o nível diligente. Podemos solicitar um aumento salarial. Mas precisamos de mais 2 pontos em overall. Para tentar os 1.700 euros semanais. Seria top hein. E eu quero melhorar bastante aí o nosso salário. Para a gente fazer o primeiro investimento. Quem sabe criar um time de videogame. A gente teria que ter 50 mil. No momento só 8 mil. Estamos bem longe disso. Mas vai que subindo aí no salário a gente se dá bem. E ó. Podemos pagar uma viagem de ônibus. Mas isso é a coisa mais louca do mundo. Gastar 10 mil euros para isso. Eu acho que não vale a pena né. Tamo junto sempre rapaziada. E até a próxima com mais um vídeo do Ozzy Jr. Essa série está bem difícil. E que deixa ainda melhor.